Para todas as louquinhas Para todas as louquinhas Louca, louquinha Louquinha Louca, louquinha DJ Marcão Louquinha, dá uma agachadinha Você tá soltinha Tu tá louca, hein? Tá louca, hein? Louquinha Dá uma empinadinha Dá uma agachadinha Você tá soltinha Tu tá louca, hein? Mais uma do K9 Que eu preparei pra elas Meninas, assanhada Empina, faz e movimenta Mais uma do K9 Que eu preparei pra elas Meninas, assanhada Empina, vai se movimenta Empina, vai se movimenta Empina vai, se movimenta Louquinha, tá louquinha, dá uma empinadinha Safadinha, dá uma sentadinha Tá soltinha, você tá doidinha Tu tá louca, hein? Louquinha, tá louquinha Dou uma empinadinha Safadinha, dá uma sentadinha Tá soltinha, você tá doidinha Tu tá louca, hein? Louquinha 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 Louquinha, dá uma agachadinha Você tá soltinha Tu tá louca, hein? Tá louca, hein? Louquinha, dá uma empinadinha Dá uma agachadinha Você tá soltinha Tu tá louca, hein? Mais uma duca 9 Mais uma duca 9 Que eu preparei pra elas Meninas, a sanha de pina vai se movimenta Mais uma duca 9 Que eu preparei pra elas Meninas assanhadas empina, vai se movimenta Empina Louquinha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau